Olá, amigos da TV 24 Horas, coração acelerado ao lado de um dos caras que eu mais admiro, um grande empresário, visionário, que participa de cursos, que faz cursos, que trabalha com equipamentos de ponta na área náutica, o Roberto Deschamps, um sobrenome muito legal. Como é que está a Catarina Náutica, como é que está esse ano de 2019 com essa empresa líder de mercado? Tudo bem, gente? Tudo bom, Sandro? É um prazer estar aqui falando contigo sobre a Catarina. Vai bem, graças a Deus. A gente tem feito investimentos grandes na área náutica, e não só de produtos, como atendimento também. Como a gente vende produtos muito técnicos, é importante que a gente tenha, além de fazer a venda, um conhecimento técnico de cada produto. Então, quando o cliente vem aqui buscar um produto para pintura do barco dele, por exemplo, tem toda uma especificação técnica a ser feita, todo um conhecimento do barco, da quantidade de produtos que pode ir, que tinta a gente pode aplicar, e além de outros produtos que ele procura para a salvatagem, segurança do barco, esporte, lazer. Só que tem uma parte aqui que é um encanto, a parte de caiaques, a parte de lazer. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Gente, vamos ali porque... Bom dia, tudo bem? Tranquilo? Tem uma parte aqui extraordinária que o Roberto tem aqui, que é a parte de... Esses salva-vidas aqui são os que mais... São os mais modernos hoje? São, sim. A gente trabalha com uma marca chamada X-Float, que ela é aqui de Santa Catarina, e o pessoal da pesca, do jet ski, que faz esportes aquáticos, procura muito, né? São coletes de neoprene, homologados pela Marinha do Brasil, né? Gente, é fininho, daí você não vê, mas é muito... Ela não tem um dedo de largura. Eu lembro o tempo que eu tinha caiaque, na nossa juventude, que era desconfortável, era uma coisa grande. Hoje é neoprene. Neoprene, isso mesmo. E isso é justamente o que você falou. Deixa a pessoa que está usando colete muito mais confortável nos movimentos, né? Então são coletes de alta tecnologia e com muito conforto, né? É um dos campeões que saem aí no verão para quem pratica esportes radicais e jet ski e tudo mais. Só que os caiaques também, agora... Deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Olha a beleza desses caiaques. Além de serem extremamente tecnológicos, leves, eles são bonitos para botar em cima do carro. É isso, Roberto? Verdade, os caiaques são de polietileno, né? É um plástico que a maioria conhece e tal. E por ser muito leve, justamente, tu consegue levar ele sozinho no teu carro, para a praia. Existem equipamentos como as rodinhas que podem ajudar no transporte, né? Mas são caiaques exatamente o que você falou. As pessoas buscam ele pela leveza e pela durabilidade. Não é de fibra de vidro. É de polietileno, né? E o que é esse barco extraordinário em cima? Ah, isso são boias infláveis, também muito procuradas para quem tem lancha, né? Lancha, barco e puxam as pessoas atrás para brincar, se divertir. É uma boia dupla, né? E garante diversão completa aí no mar. Pessoal caindo, voando, né? Aqui também tem uma linha de boias. Vamos virar as costas aqui para mostrar para o pessoal. Então tem uma lista de... Por favor, Roberto, aqui do meu lado. O que são esses aqui? São boias temáticas, que a mulherada gosta bastante, né? Forma de pirulito, frutas, folha. Essa aqui também é uma novidade, que é uma asa de anjo, ó. Puxa ela, puxa ela. Vamos mostrar. Pessoal, já pensou você flutuando com asas? Cara, que coisa espetacular. A criatividade não tem limites, né? A criatividade... Que coisa mais linda, gente. Você numa piscina ou numa praia com asas. Extraordinário. E tem outras linhas infantis, que saem bastante pelo nosso site e no Mercado Livre, que a gente também tem uma conta, né? Onde tem boias aí temáticas também, com personagens da Disney. Essa boia é uma das campeões de venda na internet. Ela é de unicórnio e também dá para criança brincar. É uma... É uma... Banheira. Que linda! Linda demais. Cara, vocês estão matando a pau na criatividade. Aqui na Catarina Náutica, a poucos metros, gente, a gente dá do Mercado do Peixe ali. Ao lado do posto Marina, você tem a Catarina Náutica. Vamos lá no segundo andar? Tem coisa bonita lá? Vamos dar uma olhada, sim. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá tudo no vídeo, só para você sentir o que é a Catarina Náutica hoje. Gente, é o que existe de ponta em termos de ideias, o que existe de ponta. Agora vamos falar também sobre quais são os produtos. Me parece que também tem motores para lanchas. Então a gente vai mostrando para você mais uma visita muito especial na Catarina Náutica. Aqui temos o que tem. Os produtos que a gente mais vende pela internet. Também são acessórios náuticos de esporte de lazer, boias de salvatagem e também de brincadeira náutica, além de pouca coisa de mergulho, mas específicas para quem ainda trabalha na lancha e no mar, como sapatilhas, nadadeiras. Vamos mostrar lá, pessoal. Para quem vai ali para a região de Bombinhas, que é considerado um dos melhores locais de mergulho do Brasil, a Catarina Náutica também tem muitos equipamentos. Isso. A gente trabalha com duas marcas, que seriam Assetos e a Cresci. São marcas importantes italianas e que trazem bastante qualidade também para quem está buscando mais conforto. Botas de neoprene, por exemplo, são importantes para quem está trabalhando dentro do barco ou alguma pesca que precisa de proteção para o pé quando está em alguma pedra e precisa de proteção para o pé. E as nadadeiras da Cresci também são muito boas, das Setos. Ali tem uma, parece de respiração também, máscara de mergulho. Essa máscara foi um lançamento grande, feito há dois anos e ela continua campeã de vendas, porque colocando essa máscara no seu rosto, você não tem a, vamos dizer assim, a difícil tarefa de ter dois equipamentos, o snorkel e a máscara. Aqui é uma coisa só, a sua boca fica completamente livre. Então você respira pela saída, pela parte frontal da sua cabeça e não mais segurando com a boca o snorkel. Gente, o que tem de lançamentos aqui, o que tem de coisas legais, vale a pena você vir na Catarina Náutica. Eu também estou vendo alguma coisa em termos de refrigeração, inclusive com rodinhas ali, para a pessoa não precisar fazer força. Essa aqui é uma das... Essa é, como é que é? É o último grito. Essa aqui sai bastante também na internet, no verão, aqui na loja, porque ela consegue abrir dos dois lados a tampa, já tinha visto essa, pessoal. Caixa térmica que abre dos dois lados. Aqui a gente tem uma abertura legal. Como se fosse um carrinho de picolé, né, para levar. E essas caixas térmicas, o fabricante é o mesmo fabricante de caixas de transplante de órgãos. Então, a durabilidade dela é muito maior do que as caixas térmicas convencionais que você encontra por aí em supermercado. Então, por exemplo, o teu material refrigerado ou quente, né, ele dura muito mais tempo do que as caixas normais. Aqui a gente tem até seis a sete dias de proteção naquela temperatura do teu produto ali dentro. Ok. Vamos fazer, então, um agradecimento da Catarina. Quantos anos já de portas abertas? A gente tem cinco anos de empresa, cinco anos e meio, né, e mais de trinta anos de experiência aí no mercado náutico, principalmente de manutenção e construção. Que é uma área que eu queria te mostrar depois também. Vamos lá. Então, vamos fazer um pequeno apoio cultural e já retornamos mostrando outro setor da Catarina Náutica. Mas eu estou encantado. Você passa aqui na Beira Rio, próximo ao Centro de Eventos, enxerga essa loja azul assim e não imagina que tem tanta coisa moderna, tanta coisa extraordinária. Nós já voltamos. De volta aqui da Catarina Náutica, ao lado do meu amigo Roberto. E a gente vai falar uma coisa que é o carro-chefe. Tem toda a parte de lazer, mas tem uma parte de alta tecnologia. Tem uma parte, assim, que vende para o Brasil inteiro. Que departamento é esse que nós estamos, Roberto? E o que a Catarina Náutica faz que é extraordinário? É, a gente trabalha... Um dos grandes segmentos dentro da Catarina Náutica é manutenção e construção. Ou seja, a manutenção e construção náutica, não só no nosso estado, como no Brasil inteiro, tem crescido muito. E Itajaí se tornou um polo náutico. Tanto que outros estaleiros de outros estados já estão começando a se instalar na nossa cidade. Com isso, todo mundo cresce, né? Desde quem faz o atendimento, os presta serviço, até a geração de empregos e renda, né? Então, hoje a gente tem o segmento de manutenção e construção, tintas, resinas e massas epóxi e adesivos e selantes náuticos, no qual a Catarina Náutica é distribuidor. Então, a gente tem a revenda da International Pint e distribuição da Sica e da Tubolite, três grandes marcas do mercado náutico, né? E como a gente tem uma loja porta aberta, a gente atende tanto o consumidor final quanto os estaleiros, grandes e pequenos e de médio porte aqui de Santa Catarina. Então, grandes estaleiros que já possuem uma linha de produção dos seus barcos costumam fazer as suas compras e as cotações aqui com a Catarina Náutica, assim como também os de pequeno e médio porte, porque a gente consegue, por ser distribuição, atender tanto o consumidor final quanto o estaleiro com preços especiais. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui de alguém que entrevistou ex-prefeito, entrevistou governador, muitas pessoas, a questão da Marina para Itajaí. Realmente foi um up extraordinário a cidade, Roberto? Ah, sim. A Marina Itajaí é um grande investimento para a nossa cidade e para o polo náutico que a gente comenta tanto, né? Ela trouxe renda, emprego, geração de novos negócios. E clientes, pessoa física da Catarina Náutica, que tem o seu barco na Marina, possuem também as suas compras e as suas atividades aqui na nossa empresa. Geralmente o marinheiro ou o dono do barco, né? Vem aqui, fazem a sua compra mensal ou semanal de produtos de limpeza que a gente também tem para o barco. Muitos desses produtos são biodegradáveis, que daí não prejudica o meio ambiente e a limpeza no mar, né? E também os estrangeiros, que estão começando a vir muito para Itajaí em busca da manutenção e da construção na nossa cidade, né? Por ser uma mão de obra relativamente boa, de qualidade e também com produtos de qualidade, onde a gente consegue fornecer para veleiros estrangeiros que já pararam aqui da Europa, da Ásia, também já veio. E a gente passa ali na Marina e vê que já tem um monte de oficinas, né? Já tem um monte de reparos ali. O pessoal chega. Que bom que Itajaí fosse uma oficina de quem anda no mar. Aí você ia ver um monte de dinheiro que ia ganhar para nós. E agora, tudo à frente da Catarina Náutica, que realmente hoje, gente, vale a pena. Vem aqui sem compromisso. Veja os equipamentos tanto de lazer como também os profissionais. Teu agradecimento por esses 35 anos de sucesso. Reiterando o quanto sou fã teu e da tua família, Roberto. Vocês estão sempre à frente e dando esse tempo final aí de um minuto para você fazer um grande abraço a toda a comunidade que faz com que a Catarina Náutica seja uma líder de mercado. É um grande prazer trabalhar nesse segmento, gerando também emprego e renda, né? Na região e principalmente pelas marcas que já tem tanto tempo conosco, como você comentou, né? Na nossa família. São realmente 35 anos de trabalho com essas marcas já mundiais, globais, né? Que trazem muita segurança e qualidade para o consumidor final e para os estaleiros. E eu acho que a Catarina Náutica não faz mais do que obrigação da continuidade nesses anos de trabalho feito por pessoas experientes e que tragam também ao mercado cada vez mais tecnologia e desenvolvimento para todo o setor e a cadeia náutica de Itajaí e de região, né? Eu vou ali comprar minha boia de asas, que eu achei linda demais. E agradecer a grande audiência, agradecer a parceria. Em breve estaremos com novidades aqui na Catarina e voltamos aqui porque é um prazer vir nessa loja hipercompleta. Obrigado pelos compartilhamentos, obrigado pelos comentários. Roberto, sucesso, sucesso, sucesso. Obrigado a você. Tchau, gente. Tchau, gente.